Olá pessoal, é o Sérgio Partido de Dark. Bem vindos a FIFA. Ora estamos aqui novamente na nossa Ultimate Team e mais uma vez, isto está terrível, não sei se é do jogo, se é do Origins, eu não passo um puto de ideia, vou por aqui andar, estávamos, agora não tinha Henry, já só pode jogar uma vez, está bem, estávamos a jogar bem, o gajo jogava bem por acaso, jogava muito em contra-ataque, e o nosso jogo foi outra vez abaixo, perdemos mais novamente a porcaria de um jogo por causa da, não sei se é, da ligação não deve ser porque o jogo bloqueia mesmo e desliga-se, portanto a ligação não é, a latência até está sempre boa, é uma merda pá, estar a perder jogos assim, não só é chato, porque neste caso estava a ganhar, mas também é chato, porque isso quebra-nos as moedas, nos próximos jogos mesmo que a gente ganha, temos uma redução do valor em termos de moedas que supostamente deveríamos ganhar, e agora para ajudar a festa apanhamos um gajo aparentemente bastante forte, vamos ver como é que corre, vamos lá, ver se o gajo é só a equipa, ou se também sabe jogar, como eles conseguem perder, porque eles não jogaram mal, mas têm que convertir as chances, bem, isto é como a equipe de casa se formou, costas a Mandolas, jogando com o Jeremie Macchia em defesa central, eles têm bastante defesa de golfe, com dois estricos no ataque. Esses golfe estão aqui, acho que isso acreditou o posto, Alan, acho que ele conseguiu, é uma merda porque foi o meu jogador que não perdeu a bola lixo estupidamente, não é? A série, entoraz-se. Oh, que a merda! Se queres trocar bem a bola, vejo a bola para trás, não? O que é nosso! A sério? Penalty? Como? Como? Eu também quero ver a repetição, mostra-me lá essa merda! A sério, nem mostras a repetição! Eu não sei defender, eu não percebo! Eu estou a carreira! Eu estou a carregar para aquele lado, caralho! Poxa! Por que anda com essa merda? A sério, estou a carregar para aquele lado, põe para defender e o gajo nunca defende! Nunca, incrível! Oh, a sério! Não, 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 não joguem a bola! Basta, não tem melhor jogadores que eu, ainda tenho sorte de tomar o cara aças! Ainda ficou com a bola! Sério, eu estava a ver! Charlie Daniels O que é merda de passe, pá! Falta! Ah, é sério? O que é isso? O que é isso, pá? Está a brincar com esta merda, não? Está a brincar com esta merda... Jérémie Mathieu Oh, caralho! Ah... Acabou a bola, pá! Fogo... Isto vai ser difícil... Ah, vaca, pá! Também! O que é isso? Lei da vanda de passe... O que é isso? Ei, na sério? Lei da vantagem... Lei da vantagem para quê? Se não tem lá o jogador... Isto que a merda... O que é que foi? E agora, Alan... Este é um dos seus jogadores favoritos... E ele está bem aqui, não é? Ele está vindo e... Há feito o cartão... Há feito o cartão... Mas ainda assim... Há feito o jogo... Há feito o jogo... Há feito o jogo... Há um dos jogadores mais rápidos do futebol... A gente nem joga muito... Tem uma boa... Uma boa defesa... Uma boa equipa... Há lá... Como é que é possível? Como? A sério? Fogo? Como é que é possível? Oh musa do raio. Joshua Kimmich. Fierry Ulrich. Brinca, brinca. Oh, então tira o meu jogador. Que merda. Aqui está o golpe. A extensão do gol. O jogador faz o gol. O jogador faz o gol. Fierry Ulrich. Já foi, Ulrich. Graças. Caramba, a mão medra. Então. Esses dois jogadores. Boa posição. Eles trabalham com esse ataque. Guadalupe. Ah, ah, ah. Oh, eles poderiam ter aumentado a vantagem. Eu poderia ter sido o Gaino. Mas deveria ter sido realmente da distância. Até que é boa. Eto Raspe. Já foi. Então, então. Olha, ninguém vai a bola. Ai, queres ver. Nossa, é nossa. Bora, bora rápido. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Já foi, Telho. Telho. Ah, caraças. Como é que é possível? 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 Gostava de saber como é que se faz um passo daqueles. Tinha de ver com a gente. Não é possível? Um pouco de medo. Ah, é a bola que ainda não ficou com a bola. Ah, então, ah, então. Mas esta internet agora passou-se. Oh, que porcaria, pá. Ah, cortou com as unhas. Cortou a bola com as unhas. Cortou a bola com as unhas. Ele encontrou um time-mate e ele tem a técnica, e também a visão para mudar o tempo. Joshua Kimmich? Vá, vá, isso não é nada. Vai lá ser penalti outra vez. Vai lá ser penalti. Corta. Então, então. É sério. Isso é nosso. Essa é uma dessas especiais que não tem que ver. Olha o Ronaldo. O que é o Ronaldo? Não, deve ser só o Vestas. O que é que foi? Dino Werner. Faz o mesmo com o Ronaldo que eu. A sério, Henry. O que é isto, pá? Que nojo. É, é o que é o Jair. Ei, na sério. Ninguém corta a bola. Ninguém corta a... Ah, pensei que era penalti outra vez. Não estamos a conseguir jogar. O gás também tem muito melhor equipe do que eu, né? Mas ainda assim, pá. Ainda assim, também não podemos falhar. Se falhamos gols contra este gás, estamos desligriçados, né? Ah, já passei a bola meia hora. Passei a bola meia hora. Olha lá a bola. Acho que vai gostar é da tática dele. A tática dele é bem interessante. Vem buscar a bola, caraças. Puxa. Puxa, custa muito. Custa muito, pá. Porcaria para isto. Custa nada. Os 10 não fazem o que eu quero. Para os jogadores, heróis ou zero. O jogador de zero contra o seu nome aqui. Marley deixou a posta, ele está fora da posição. E ele foi uma decisão de ele. Puxa para dentro, não vais? Ah, pressiona aí, pá. Boa reading da play pela defender. Opa. Agora, André Gómez. Já foi, já foi, Henri. Ah, está lá dentro. Bora, bora. Eu potei os jogadores, mas não tenho mãozinhas para mim. Vamos acertá-las bem. Vamos acertá-las bem. É tal coisa. Não se pode falhar gols na frente. Este tipo de jogos, ainda para mais com o gajo que tem, Aparentemente, uma equipa melhor do que a nossa. Ah, que merda. Este é nosso, Redes. Ai, não tenho ninguém na frente. Agora, André Gómez. Ali Daniels. Ih, que mau passo, pá. Era bem se tivesse ido para onde a gente queria, não era? Ah, caraças. Bora, bora. Ah, fora de jogo. Ah, o órbito marcou. Não era ainda. Lei da vantagem? Lei da vantagem por quê, pá? Eca merda, pá. Ah, está a ver, cara. Vamos agosar com isto, só podem. Estão a agosar com esta merda. O quê? Foi tão perto assim. Será que vai estar daí? 33 metros. Isto é uma boa pastilha, digo já. Ui, peraí, peraí, peraí. E... Que mineira ser hoje. Hoje era realmente importante. E tenta a força. Oh, 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 olha o gajo, hein? Ele ali com bastante força. Bora, bora. Ui. Sério? Oi, o Coraças. Ah, ca merda. Ih, 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 ih. Ah, ca porcaria. Ai, ca merda. Engana-me no botão. Engana-me no botão, caraças. Ah, ia ver. Ai, estava a ver que nem ficava com a bola. Estão a brincar com esta merda, só pode. Estão a brincar com esta merda, só pode. Estão a brincar com isto. Estão a brincar com isto. Só pode. Então, ninguém corre a bola. A sério. Ih, como é que tu cortas a bola aí, pá? Como é que tu cortas a bola aí? Caraças, pá. Até fora, fora. 5 e 6. Vamos, temos aqui que fazer umas substituições, pois o Soriano está todo rebentado. Fogo. Vamos pôr o esquerdo. Agora o Gomes, vamos tirar o Tarantini. Como é que está a minha defesa? Mais ou menos, mais ou menos. Se calhar tem que fazer a direita. Mas eu quero meio-campo. Eu quero meio-campo ali a bombar, que é para ganhar esta merda. Vamos lá. Só precisamos marcar um golito, né? Um golito. Bora, bora. Tenho o defesa ali ao lado, que é para onde eu quero atirar a bola. Ele atira-me aquela merda da bola para cima. Fogo, nem é porcaria de uma fita saber fazer, meu Deus. Ai, já fiz a janera. Olha lá. Ainda há tempo, mesmo assim tarde no jogo, para um twist para o Tarantini. Bora, bora, bora. Opa, tão lentos. Tão lentos. Ruta agora fora da linha Ah, que mal passo! Que mal passo! Que mal passo! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Peekaboo! 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 Terrifico! O nível ainda tem 5 minutos para ir Tentei atacar ele e ele fez isso Isso é nossa Cristian Teo Peekaboo! A sério! A sério! A intenções da oposição Para fazer a intercessão A sério! Que vaca que tu estás! Charlie Daniels Agora, aqui é a chance de entrar na oposição Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Karim! Pumm Cê tava com muita sorte Pô! Cê sempre no último lanço cortava uma bola Mora! 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 Espetáculo! Espetáculo! Aqui estava a ver que o passo não passeia, passei por baixo da cueca. Nem sei como. Por baixo das perninhas. Bora, bora. Precisamos da bola, precisamos da bola. Ganha, ganha a bola, cara. Sui, perigosíssimo. Ai, meu Deus. Era um golaço do caraça. Acho que o gajo conseguiu fazer aquilo. Corta a bola, corta a bola. Tu também, para a frente, para a frente. Oh, caraças. Essa é nossa, é nossa. É nossa. Oh, é. Ui, pá, difícil. Difícil, senhor. Muito bem. Este penalti da tanga, nem mostraram a repetição. Olha lá, eu virei-me para lá, para a esquerda. Carreguei-me o botão todo. Estou carregando os botões todos, da mesma vez. Para conseguir fazer alguma coisa e nada. O gajo disse, deixa aí entrar. Para que grande vitória. Muito bem. Muito bem. Três pontos. Aqui um jogo, uma reviravolta. Espetacular. Boa. Temos mais três pontos. Bem pessoal, temos mais três pontinhos. Esta vitória foi difícil, mas estes só que são bons. Tivemos ali a perder 2-0, não foi? 2-0. Conseguimos dar a volta. Está ali um incrível reviravolta. E felizmente conseguimos obter ali os nossos três pontinhos, que era o principal objetivo. Bem, se ainda estás aqui, deixe-lhe o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por isso é tudo. Quanto a vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau.